Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Casal suspeito de participar da morte da menina indiciado por homicídio doloso. Casal preso suspeito de envolvimento na morte da menina Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, foi indiciado por homicídio doloso. A informação foi confirmada pela polícia civil neste sábado, 30. Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Abrantes foram presos temporariamente por 30 dias na manhã de sexta-feira, 29. E também no caso Vitória, cães apontam que suspeito esteve no local onde o corpo da menina foi encontrado. Cães levaram polícia a pedir prisão de casal por morte de Vitória Gabrieli. Farejadores identificaram o cheiro da menina na casa dos suspeitos. Mayrinque, São Paulo. A polícia civil prendeu nesta sexta, 29, uma casal suspeito de participar do desaparecimento e da morte da estudante Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, 12, em Araçariguama, a 53 quilômetros de São Paulo. As prisões aconteceram na vizinha Mayrinque, a 71 quilômetros de São Paulo, onde o casal mora. Vitória desapareceu no último dia 8, quando andava de patins perto de um ginásio. Foi encontrada morta 8 dias depois, em um matagal na zona rural de Araçariguama. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Portanto, é um áudio que me chegou agora e eu divido com você de todo o Brasil. Aqui fazer as buscas, fazer uma vistoria geral no bairro Vila Barreto. Como ponto de referência, é uma rua de terra que dá acesso a uma região de mata ampla. Essa região de mata, ela faz acesso com o bairro Recanto dos Eucaliptos e Marmelheiro. Facilmente, pela Rodovião Raposo Tavares, você tem acesso a São Roque e a cidade de Araçariguama. E, por fim, você pode sumir no mapa. O que acontece? Nesse local, uma pessoa passou aí um forte relato de que houve uma pequena reunião falando que esses dois suspeitos que estão sendo investigados aí da cidade de Maíque, um deles frequenta esse local e ele teria feito *** e não poderia aparecer nesse lugar porque senão ia moiar o B.O. todos deles. porque é um ponto grandioso de tráfico de droga, então iria molhar para todo mundo. Uma, pela situação da menina e, segundo, pelo tráfico de droga principalmente. Então, a polícia tem que ir até esse local, fazer ali uma averiguação e até porque está num caminho fácil de onde a polícia foi informada ontem sobre o posto de gasolina, que não encontraram nada. Então, eles acessaram essa via. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitória. Laudo aponta DNA de suspeito preso nas unhas da menina assassinada. Resultado divulgado nesta sexta-feira, 29, comprova que Júlio César Lima Erguez esteve com Vitória Gabrieli, encontrada morta oito dias após desaparecer, em Araçariguama, São Paulo. Suspeito deu seis versões sobre o caso à polícia. De acordo com a polícia, o servente dizia apenas que esteve dentro de um carro com Vitória, e que um casal teria seguido com ela para um local desconhecido por ele. Júlio César está preso desde o dia 15 de junho e, nesta quinta-feira, 28, foi indiciado por homicídio doloso pela polícia civil. Resultado do exame feito a partir do material genético colhido embaixo das unhas da menina Vitória Gabrieli deu positivo para o DNA do servente de pedreiro Júlio César Lima Erguez. A informação foi confirmada à TVT na noite desta sexta-feira, 29. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.